De acordo com o Corpo de Bombeiros, o marinheiro estava testando a lancha na altura da Praia das Dunas, em Cabo Frio, quando as chamas começaram. Ele foi retirado da embarcação sem ferimentos. A fumaça pôde ser vista de longe por quem estava na orla e na areia da Praia do Forte. Essa foi a segunda embarcação que pegou fogo na cidade neste ano. Em abril, uma outra lancha pegou fogo no canal do Itajuru. Cinco pessoas ficaram feridas. O incêndio aconteceu no posto de abastecimento de combustíveis para embarcações na saída da Boca da Barra.